E aí, gente, bem-vindos. Esse é o vídeo 2 no Porto. Pra quem não assistiu o vídeo anterior, eu saí do lado de lá, atravessei, passei aqui na ponte. Agora eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do Porto, do lado de cá. Se você não é inscrito no canal do Cláudio, se inscreve aí. Olha o casalzinho lindo, olha. Todo mundo ali sentadinho. Isso é que é... Olha, que lugarzinho mais lindo, cheio de gringo. É o que você mais vê aqui é gringo. É difícil até ver português aqui. Você vê mais gringo que tudo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. Pra quem não sabe, eu moro em Viseu. Tá mais ou menos uma hora. Uma hora e vinte de autocarro. Hoje nós viemos no Porto fazer o passaporte do Davi. E já que nós estamos aqui, vamos aproveitar, né? E vamos fazer um vídeo lindo pra vocês. Olha, gente. Essa é a ponte Dom Luís I. Anda, Davi. Vamos andar. Olha que lindo, gente. É bom, né? Ah, aqui tem, olha. Esse negócio aqui tem um comércio muito bonito lá pra dentro. Não sei se a Beatriz vai querer ir. E pra quem tem dinheiro, quer dar um passeio, tirar umas férias a sério, isso aqui é uma coisa incrível. Você entra aí dentro desse barquinho, ele viaja aí três, quatro dias pra dentro do Rio Douro e vai longe, viu? Então, nós estamos aqui no Porto hoje, às margens do Rio Douro. Davi, gente, tá com pressa. Davi tá com mais pressa que eu. Olha. Pois é, né, gente? Quem tem criança sabe como é que é viajar com criança, né? Beatriz cansou. Cansou? Não, vai amarrar o tênis, olha aí. Gente. A novidade mais quente do momento, Beatriz agora tem um canal de culinária. Vai lá, dá uma força pra nós, se inscreve lá no canal da Beatriz. Chama Cozinha da Bia. Tá aí na descrição. Olha o passeio. Meia hora. Custa... Custa 14 euros. Passeio de Rio. Então vamos. Bom, gente, almoçar não dá não, amor. Gente, nós temos meia hora. Olha, acabei de conversar aqui. 18 euros o passeio. Que nós vamos pegar o barco. O barco vai lá pra cima. Só que isso vai estar no outro vídeo, tá? Já vou avisando logo. Nós vamos lanchar agora. Porque não dá tempo de almoçar. Nós vamos fazer um lanche. Mudou tudo. Muda-se os planos. E é 18 euros o passeio do barco. Mais a entrada... A entrada no Museu do Descobrimento. Nós vamos, né, gente? Hoje nós somos turistas, né? O Davi não sei como é que ele vai se comportar dentro do mar. O que vocês acham, hein? Eu vou comer uma coisa ali. Vamos ver. Como é que vai ser isso? O barco... Tá atrás ali desse aqui, ó. Vamos passar por dentro dele pra sair lá no outro. Será que eu vou conseguir filmar isso tudo, gente? Ai, meu Deus. Vamos, Davi. Tem filho, gente? Você sabe que quer ter filho, né? Olha, acho que aqui tem uma coisa. Aqui tem um lugar lá. Mas nós temos que comer rápido. Bom, então o passeio já tá mudado. E eu queria ter almoçado. Olha aí o tanto de gente. Olha que vai naquele barco ali, olha. Não sei quanto que é aquele ali. Mas nós vamos no outro. Porque nós vamos no museu. Apesar que esse ali também deve ir lá também. Olha que lindo. Jesus. Não gosto de água, não. Sou muito sincera. Mas nós temos que ir, né? Todo dia. Olha que lindo, gente. Que lugar encantador. Agora a gente tá procurando alguma coisa pra comer que já esteja pronta. Sabe assim? Pastelzinho de feira de São Paulo. Um caldo de cana. Só pra comer. E voltar correndo pro barco. Vamos passear de barco. Olha, eu sei que nessa rua aqui tinha. Da última vez que a gente veio. Só uma curiosidade. Tá vendo esse lugar? Aqui, amor. Deixa eu fazer a foto. Faz aí. Olha, o Gugu Liberato fez uma foto nesse exato local. Sabia? Ele e as filhas dele já fez uma foto aqui. A Beatriz quer uma foto aqui, gente. Pera aí, amor. Vamos fazer a foto da Bia, gente. Aonde o Gugu fez. Fica aí, amor. Parada. Davi é um Jesus amado nele. Olha pra cá, amor. Tira a máscara. Pode tirar pra fazer a foto? Pode. Davi dá sossego, não. Se o Gugu fez aqui, por que a gente não vai fazer aqui? Dá um sorriso. Pronto, gente. Tá feita a foto. O Gugu fez aqui e a gente faz aqui também. Eu, hein. Um dia eu fiz um... Olha onde a Beatriz quer ir, gente. Ou passeia de barco ou toma um café aqui. Eu já vi um dia, eu acompanhava o Gugu por acaso e eu vi. O dia que as filhas dele postou uma foto aqui nesse lugar. E foi dias antes dele morrer. Coisa linda, né? Vamos procurar o que comer, gente. Gente, encontramos aqui um lugarzinho pra comer. Eu vou mostrar pra vocês o preço. Olha, até que é baratinho, olha. Uma coisa que eu comeria agora seria uma francesinha. Custa 8 euros. Um hambúrguer no prato, 7. Ficar esperto, né, gente? Que é que eu não estou em Viseu. E vamos sentar. A gente ia comer almoço de verdade. Até o preiovo preferia, mas... Como nós vamos passear de barco, não vai dar tempo. Olha lá o Davi. Tá na pirraça, gente. Coitado, mas já tá cansado. O que que foi? Você quer apanhar ao vivo? Ou por trás das câmeras? Falar que é bom, não fala não. E eu acho que ele fica confuso se ele fala português de Portugal ou se ele fala o português do Brasil. Gente, eu sou apaixonado por essas coisas. A gente tá no Pelourinho? Não, não. Olha, tem uma mulher lá em cima, olha. Eu juro que eu achei que era uma mulher. Cadê ela? Ah, ela ali, olha. Parece mesmo uma mulher, mas não é não. É uma boneca. Olha o que que nós vamos comer, gente. Vê se pode. No porto, vai comer coxinha e pastel. Tem dinheiro ainda, amor? Sobrou troco. Olha. Já que tá gravando o vídeo, né? Olha que legal. Foi de graça. Deu zero euros. Gente, vídeo pausado. Internet Mel recebeu alguma coisa. Resultado, olha. Pastelzinho não recomendo, não, gente. Pastel de carne tava azedo. Custa um euro a coxinha, um euro o pastel. Pastel tava azedo. Olha aí. Então, já fica a dica, né? Vamos, Davi. É isso, gente. Você tem filho pequeno? Você sabe como é que é, né? O que que foi? É isso, gente. A vida do casal. Com o filho. Tinha um brasileiro cantando ali. Sumiu o som dele. Olha lá. Olha, gente. Achei a voz brasileira por aí, ó. Eu sou o paparazzi, gente. Ele queria ficar lá sentado na boa. Tomando o refri. Olha o brasileiro aí, ó. Coisa linda, gente. Tudo bem. Vou dizer que são tolizes. Ó. E que podemos ser felizes mais. Vamos andar, gente. Olha, o barco é igual aquele lá. Olha, que tá no navio lá, tá andando. Ai, meu Deus. Ai, vamos lá, né? É daquilo ali, olha. Que a gente vai passear agora. Mas eu acho que vai ficar pro próximo vídeo, hein? Ai, o Davi irrita. Coitado. Olha. Ai, gente. Ai, ai, ai. É assim, né? Olha que lindo. Ali em cima também é um lugar tão gostoso pra almoçar. Então, a vista é linda. Exato. Comida cada uma mais boa que a outra. E cadê o Davi, gente? Olha aí. Só assim, pra ele sossegar, né? Cansa, cansa, né? Mas quem mandou ser filho do Cláudio Amorim? Tem que andar. Olha os restaurantezinhos ali, olha. Esses barcos grandes, gente, custa 120 euros. E passa por quatro cidades. Aí ele vai lá em cima. Três cidades. E depois volta. Não sei quantos dias são. Mas eu tenho certeza que vale a pena. Vamos lá, então, gente. Dar um passeio de barco. Olha o senhor ali. 18 euros cada um com direito ao museu. Gente, vamos entrar, gente. Não é esse, não, gente. Atenção. Que a gente tá indo, tá lá atrás. Peraí que você tá balançando. Olha. Isso. Muito bem. Gente, esse é o barco principal, olha. Mas a gente não vai aqui, não. Eu não sei se eu filmo, se eu seguro o Davi. É aqui, olha. Passa por um. Passa pelo segundo. E vamos no outro. É lá, olha. Que a gente tá indo, ó. Eu vou parar de filmar, gente. Peraí. Gente, aqui não tem lugar marcado. Então vai nós três aqui, olha. A ponta do barco. Patrícia quer, né? Senta lá, mão na beirada. Meu Deus. Se balançando. Será que nós vamos vomitar? Você sabe que pobre vomita, né? Pobre. Esse negócio é o que eu te dou um de espalha, né? Cala a boca. Cadê o cinto de segurança, amor? Será que tem cinto de segurança? Gente, tudo preparado. Olha aí, Davi. Tá mais calminho agora. Só. Que o vídeo do passeio nós vamos no próximo vídeo, tá bom? Vou ter que desligar, gente. Aí eu vou filmar. No próximo vídeo, você vai ver o passeio de barco. Olha lá. Até o próximo vídeo, gente. Até o próximo vídeo.